e bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz concurso nove um oito bateu em retirada foi embora mas deixou uma mini fortuna aí hein porque acumulou pra quatorze pontos o que podemos falar do nove um oito Palmeiras ganhou né e como tem acontecido na maioria de alguns jogos muito importantes os juízes estão deixando a partida aí até mais de cinquenta minutos e aos cinquenta e tralala o Palmeiras fez o gol e ganhou do Santos não é se eu fosse juiz eu ia querer acabar logo o negócio deu quarenta e sete eu já apitava final né mas eles insistem eu não sei por qual motivo talvez tenha um motivo escuso aí que a gente não conhece a fundo não é deixa pra lá se for investigar isso não vai cheirar muito bem o Vila Nova ganhou como era esperado o clássico com o Remo o Lázio ganhou do Atalanta e já derrubou muita gente logo no primeiro internacional não é o Gremola só empata 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 virou empata a Flórida e Grêmio só empata o Bahia também empatou Macumbinha tá fazendo efeito hein homem fio Macumbinha tá bacana hein Macumbinha do Bahia tá surtindo efeito é assim demora mas quando pega no preu também segura o São Paulo capotou como já era esperado né e o furacão derrubou o vovô com bengala e tudo não teve a mínima cerimônia e derrubou o vovô o auge dos seus mais de 90 anos 919 na mão o que podemos falar um concurso bom de vencer primeiro pelo prêmio que é muito estimulante segundo muitas partidas internacionais não é e eu acho que lá não tem essa história do juiz prolongar o jogo até os 57 minutos pra ver se o gol sai aí o ventos abre com o Roma esse concurso o jogo na Itália aqui eu vou de o ventos e empate e abro meu primeiro duplo e o ventos quarto lugar o Roma na terceira posição time muito parecido um com o outro hein estão muito iguais então o primeiro duplo fechado na coluna um no jogo dois mirassol e floresta o mirassol ganhou a primeira fora de casa e fatalmente não vai se fazer de rogado aqui e vai ganhar dentro de casa também coluna um no jogo dois no jogo três lenz e rené pelo francês o lenz sétima posição o rené no quinto lugar seis empates tem o rené empata muito empata muito é o grêmio lá da França então aqui eu vou de empate seco batata freguesa purê para o nené é joguinho mamão com açúcar jogo três empate no jogo quatro baia e goiás eu acho que o força verde não vai ter força suficiente nem comendo muito espinafre pra bater o baía lá em salvador não vai ter a mínima chance coluna um no jogo quatro no jogo cinco dragão e santos o santos que perdeu por palmeiras não é deve estar emocionalmente abalado psicologicamente fragilizado e aqui eu vou de dupla aberto eu vou de dragão ou santos empate eu não acredito dupla aberto no jogo cinco no jogo seis ben evento e sandoria ben evento estreando aqui na loteca nunca tinha ouvido falar desse time aqui na loteca primeira vez em não é debutando aqui nos nossos joguinhos da loteca o ben evento ben evento décimo segundo lugar o santoria décima posição que eu posso falar desse jogo em os dois tem dez derrotas nas costas cada um deles perdem demais times muito fraquinhos então aqui é juntando a ruindade de um com a ruindade de outro empate seco do jogo seis no jogo seis no jogo sete volveshampton e lester lester bem melhor na quarta posição o volveshampton dez abaixo na décima quarta posição décimo quarto posto contra o quarto lugar então aqui eu sou lester desde pequenininho coluna dois no jogo sete no jogo oito nisse e angels pelo francês o nisse décimo terceiro lugar o nisse oitava posição não é os dois tem nove derrotas cada um perdem demais mas aqui eu vou botar fé no time da casa não sei porque tá me cheirando nisse intuição então no jogo oito eu vou de coluna um no jogo nove bilbao e valência pelo espanhol epanhol eu adoro uma epanhol as espanholas novinhas tem cheiro de cheiro de couve-flor bilbao e valência o bilbao décimo primeiro lugar o valência décima quarta posição eu acho que o time da casa aqui tem mais chance desse jogo aqui e eu vou nele eu vou de bilbao coluna um no jogo nove no jogo dez pelo português braga e porto ora pois pois braga quarto lugar porto vice líder segunda posição tá cheirando porto aqui hein é eu não acompanho muito o campeonato português mas pelo que eu li não é e pelo que eu vi algumas imagens de algumas partidas eu vou de porto coluna dois no jogo dez no jogo onze Liverpool e City City Manchester City eu gosto que eles falam City não é City esse T tem um som meio de D né City eles falam muito rápido Liverpool terceiro lugar Manchester City primeira posição absoluta nadando de braçada é um jogo aqui que tudo tudo pode acontecer o ideal seria um triplo não é mas eu vou abrir mais um duplo duplo aberto eu vou de Liverpool e City duplo aberto no jogo onze no jogo doze pelo espanhol o Sassuna e Eibar times muito parecidos também hein esse programador da loteca bota aqui tudo um caminhão de japonês tudo com a mesma cara o Sassuna décimo sétimo lugar o Eibar duas acima na décima quinta posição eu aqui por uma questão de posição né de classificação eu vou de Eibar coluna dois no jogo doze no jogo treze olimpique de Marcel contra o PSG Palo vou fazer com o Manta Levo Gevas bem Merci e vou olimpique de Marcelo non na posição o Paris Saint Germain no terceiro lugar tá cheirando PSG aqui não é olimpique de Marcelo pode aprontar pode jogo quatorze Bragantino e Flamengo Red Bull Bragantino que foi muito bem quanto o Internacional Porto Alegrense perdeu porque o futebol às vezes é muito injusto não é a vida às vezes é muito injusta nem sempre aquele que merece vence e nem sempre o que ganha é merecedor da vitória sempre foi assim a vida toda é assim Bragantino e Flamengo encerrando esse 919 aqui eu vou de empate seco porque eu acho que o Flamengo vai jogar tudo que sabe mais um pouco mas vai esbarrar no talento do Red Bull Bragantino que é incontestável um time muito acertado muito azeitado empate seco no jogo catorze e hoje não teremos Carlos Pestana que está fazendo um tratamento odontológico está colocando lá os dentes de porcelana igual das atrizes de Hollywood não é e ele não vai estar participando hoje está impossibilitado até de abrir a boca mas os catorze secos do Pestana estarão lá no opalpitefeliz.blogspot.com